Eu não prometi que ia dar certo, mesmo assim você acreditou É o Redes Graves da Vida E deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Eu bem quando chegava e veja, fiz as malas Que o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que vai sair Como eu vi lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes quando estressada, às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e blindada, São Paulo tá foda Quando você sai de casa eu fico sem dormir É o Redes Graves da Vida Cabrinha na gaveta, tem nossas fotos em toda parte do nosso planeta Desenho com caneta, nós dois de perileta Vermelho sangue, eu de touca, você de jaqueta Gabriel Divulgações A marcha lenta e a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vi lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes quando estressada, às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e blindada, São Paulo tá foda Quando você sai de casa eu fico sem dormir Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou E deu a mão, deu um sorriso e disse Aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar vai ver se avisa as malas E o ser é mais que ter uma vida clara Mas ela é mal bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Como eu vi lá da quebrada, sorrindo por nada A melhor parte é a paz que nós não tem fim Às vezes quando estressada, às vezes sarada Vou lá preparar um chá só pra te ver sorrir Comprei uma áudio e blindada, São Paulo tá foda Quando você sai de casa eu fico sem dormir É um momento que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Eu vou lá preparar um chá só pra te ver